E aí galerinha batuta, beleza? Tecnologia tubeless, o que é? Obviamente você já ouviu falar, nós aqui dos canais pedalares falamos dessa tecnologia que não é nada novo constantemente Nós já sabemos obviamente que a tecnologia tubeless para as rodas de mountain bike não é nada novo, nem um pouco novo Mas e aí? Para speed, tecnologia tubeless existe? Claro que existe Quais são as diferenças? Quais são os ganhos que nós vamos ter? Quais são os benefícios? Mas quais são também os malefícios? Quais são os contras que nós temos para colocar líquido selante líquido selante nas nossas bicicletas? Então preste muita atenção que nós vamos falar sobre isso hoje no canal pedalares Vem aqui embaixo, se inscreva, é óbvio, se inscreva nos canais pedalares para você que está nos assistindo aqui no Instagram Faça gentileza, né? Nos siga, arroba pedalares Nós passamos conteúdos diferenciados Estamos trabalhando em conteúdos para distribuir em todos os canais em todas as redes pedalares, ok? Então fiquem muito atentos neste vídeo que nós vamos passar uma ideia para você do que é a tecnologia tubeless do que pode melhorar a sua vida de quais são os benefícios que você vai ter utilizando essa tecnologia, beleza? Bora lá então! Bem gente, a tecnologia tubeless não é nem um pouco nova já existe há um bom tempo, tanto que alguns carros também já utilizam essa tecnologia motos, enfim, todos os veículos Mas em que compreende? Bom, na verdade é um líquido à base de látex que é colocado dentro do pneu e esse líquido aí, a partir do momento em que ele tem um contato com oxigênio, com ar externo ele solidifica, no caso de um furo até 3mm, 3mm, o pneu será vedado, certo? Sem problema algum, sem problema algum Será mesmo que não tem problema algum? Bom, mas quais são as tecnologias que é necessário? Bom, o primeiro passo é ter um aro específico para a tecnologia tubeless mas quais são essas diferenças? Bom gente, um aro específico para tubeless ele tem uma borda interna mais a chanfrada para dentro é como se fosse uma garrinha justamente para segurar e travar o pneu então aqui dentro do aro, o aro é diferente do aro tubeless, é diferente de um aro comum normalmente já vem especificando no caso aqui como eu estou com a roda Vezan Everest XC que já é uma roda, um aro desenvolvido para aceitar essa tecnologia não tem mistério o fato é que além de você ter um aro específico para tubeless você precisa também colocar uma fita específica para aceitar o líquido selante essa fita é uma fita adesiva de alta qualidade uma fita com composto plástico que vai vedar totalmente a base do aro normalmente você vai passar aqui no aro um álcool isopropílico esperar uns 10 minutinhos para limpar e colocar a fita isolante a fita para tubeless bom, então aqui é um dos passos o segundo passo é colocar um pneu específico para tubeless os pneus tubeless são pneus na grande maioria em Kevlar certo? que são pneus dobráveis mais leves com compostos específicos para aceitar o líquido selante com o TPI que é a trama do pneu mais elevada normalmente um pneu com a tecnologia tubeless tem TPI acima de 100, 120 então quanto maior o TPI que é a trama do pneu entendam muito bem, é como se você estivesse tecendo fazendo uma malha de tecido quanto maior a trama mais fina ela vai ser melhor então normalmente os pneus são 120, 160, 180 com camadas sobrepostas e é justamente por isso que o líquido vai funcionar de forma muito precisa depois de você ter um aro específico para tubeless um pneu específico para tubeless com a fita já colocada você precisa ter também a válvula tubeless isso é um pisto é um pisto que é colocado obviamente no orifício que vai aceitar a calibragem sem a existência da câmara de ar bom gente, presta atenção que quais são os benefícios? depois de feito tudo isto daqui colocado o líquido selante colocado a pressão no pneu normalmente a gente utiliza logo no início uma bomba de alta pressão para inflar o pneu ao máximo depois a gente faz uma calibragem com menos pressão enquanto nós falamos menos pressão é aí que na verdade como a gente costuma dizer que a coisa fica mais delicada quando nós usamos líquido selante quando nós retiramos a câmara de ar as pressões são muito baixas normalmente um pneu de mountain bike pode ter reduzido até 50% uma pressão conheço ciclistas leves que utilizam pressões que podem variar de 18 até 22, 24 PSI então com o líquido selante você precisa reduzir a pressão do pneu isso você vai ganhar muito em conforto em desempenho porque o pneu por ter uma pressão menor ele vai fazer uma leitura muito mais correta do solo você vai ter mais aderência mais tração uma rotação muito mais leve porque no caso das speeds mesmo sendo da mesma forma a mesma tecnologia guardada as suas devidas proporções porque que é menos é normal menos convencional a gente ver uma road bike com líquido selante infelizmente nós fazemos as coisas erradas e se tratando de pressão muitas pessoas acham ainda que colocar 120, 125 libras num pneu vai ter melhor resultado mas não vai isso era no passado quando nós tínhamos pneu eu já cheguei a usar até pneu 700 por 19 hoje a média de um pneu para speed é 700 por 28 então quanto menor a pressão desde que o pneu seja de qualidade você vai ter mais ganhos melhores ganhos, mais conforto, mais resultado aqui também é a mesma coisa a pressão deve ser menor se você normalmente costuma utilizar 100 libras você pode ter certeza que essa pressão pode chegar a 80, a 70 dependendo do seu peso então por isso que muitas vezes nas bicicletas de estrada a tecnologia tubeless não é bem aceita porque se eu coloco muita pressão dentro do pneu com líquido selante com o menor furo possível o líquido vai todo embora então é necessário você ter menor pressão para que o efeito seja consistente e real então saiba muito bem funciona perfeitamente você vai ter um ganho espetacular sem falar aquela dor de cabeça que nós sempre temos ao trocar um pneu principalmente principalmente quando o aro ele é tubeless e o pneu tubeless se torna muito mais difícil muito mais trabalhoso de você retirar justamente porque o pneu específico ele vai grudar aqui dentro estou falando de uma forma mais simples para que você possa entender ele vai grudar aqui dentro do ar e vai ser mais difícil de você retirar bom gente mas quais são os problemas? o principal deles chamar ou contratar um mecânico ruim saiba muito bem sempre procure um mecânico profissional para você colocar novas tecnologias apesar da tecnologia tubeless não ser tão nova mas ainda tem muito mecânico ruim muito mecânico ruim que vai fazer gambiarra e vou te garantir o que eu já vi de gambiarra você não vai acreditar já vi aqui a pessoa utilizando uma câmara de aro 20 aro 20 ela cortou uma tira de uma câmara de aro 20 enrolou dentro do aro para digamos dar uma pressão por ser menor do que aro 29 já vi fita isolante já vi silver tape cara então para você ter ideia da coisa como é que a coisa fica ruim então arrume um profissional contrato e um profissional de qualidade outra coisa líquido selante sem amônia amônia corrosivo muitas pessoas falam ah mas meu aro quebrou começou a dar problema aqui no meio dos nipples começou a dar problema aqui no meio dos nipples e o aro começou a trincar isso porque foi colocado um líquido selante com amônia amônia corrosivo vai destruir o seu aro isso em pouco tempo então utilize o selante de qualidade sem amônia outra coisa utilize fitas fitas para vedação de qualidade e outra coisa gente pelo amor de deus manutenção a partir do momento que a gente tem tecnologias maiores e melhores nós precisamos dar manutenção saiba você que a partir do momento em que você utiliza um líquido selante seja na sua mountain bike ou na sua speed é necessário é necessário manutenção pelo menos de 3 em 3 meses 3 em 3 meses não pode jamais você não pode jamais deixar mais de 6 meses o líquido selante no pneu vai virar uma bola de latex dentro do pneu que vai desbalancear a roda pode desagregar o pneu você ter problemas sérios então manutenção é tudo a partir do momento que você for for fazer a substituição do líquido selante faça novamente com um profissional retire todo o líquido selante retire aquela camada de latex que ficou no pneu e coloca novamente um líquido novo agora manutenção é tudo válvulas de qualidade fita de qualidade isso é o grande problema da tecnologia tubeless por que? requer custos então presta atenção funciona muito bem tanto na mountain bike quanto nas speeds agora é necessário obedecer cada processo pneus de qualidade normalmente esses pneus são mais caros do que um pneu convencional por ser tecnologia quebra, dobrável tubeless red trama tpi maior então isso tudo acaba deixando financeiramente para a gente mais difícil utilizar a tecnologia agora muda completamente o princípio propósito que você estava enxergando na sua bicicleta a partir do momento que você utiliza o tubeless pode ter certeza que o seu desempenho vai melhorar e vai melhorar muito isso é muito bacana agora manutenção é tudo beleza gente então vai lá faça faça você contrate você não conseguir fazer contrate um profissional de qualidade para você colocar um líquido selante não só na sua mountain bike mas também no seu speed tá se você não tem não tem aí uma arma de qualidade não está querendo fazer um upgrade da roda então está aqui um excelente upgrade para a sua mountain bike a roda já vem pronta balanceada seja na tecnologia na tecnologia boost ou não seja eixo passante ou não enfim a Vezan tem o produto correto para você com custo bem interessante mas saiba toda tecnologia nova precisa de um acompanhamento profissional de qualidade tá certo lembre-se muito bem tubeless vai mudar a sua concepção de pedal vai mudar mesmo quando eu digo isso te digo de coração muda muito porque se você tem mais conforto sobre a bicicleta você tem desempenho e olha lá que aquele tão sonhado com pode estar a um passo de você beleza e também não somente como mas também o pode sem falar daquela tranqueira que nós temos que levar durante os pedais e a dor de cabeça que é durante um furo tá certo gente é isso aí tubeless use abuse com segurança com qualidade procure sempre um mecânico profissional para poder te auxiliar te ajudar tanto na sua mountain bike quanto na sua speed beleza aquele grande abraço fique com Deus deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos lembre-se excelente sem amônia é sem problemas valeu tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri